Fala pessoal, tudo bem com vocês? Podcast mão na área pré-jogo, Corinthians e São Paulo, estamos evoluindo, tive essa ideia de colocar na televisão ali, eu vou em pouco tempo mudar aqui as coisas no meu novo escritório, então vocês estão vendo que está meio bagunçado, aqui estou colocando algumas camisas do Corinthians, aliás, essa aqui, a melhor terceira camisa do Corinthians que o Corinthians já lançou, na minha opinião, a camisa com São Jorge, linda, maravilhosa essa camisa espetacular, sensacional, e essa a melhor camisa 2 do Corinthians, da história, camisa simples, preta, mas esse não é o tema do pré-jogo de hoje, tem Corinthians e São Paulo, Neo Química Arena, 6h15 da tarde, daqui a pouquinho, o Corinthians com 30 pontos na classificação do campeonato brasileiro, é o atual décimo primeiro colocado, não, caiu para a décima terceira colocação, com os resultados de ontem, décimo terceiro, 30 pontos, o Vasco que é o décimo sétimo tem 24, 6 pontos de diferença e o Vasco tem um jogo a menos, então digamos que o Vasco ganha esse jogo, o décimo sétimo passa a ser o Esporte, que tem 25 pontos, 5 pontos de diferença do Corinthians para a zona de rebaixamento do campeonato brasileiro. Já o São Paulo, líder do campeonato, 50 pontos, 4 a mais que o Atlético Mineiro, que venceu ontem o Atlético Paranaense, então o Atlético tem um jogo a mais, São Paulo tem 4 pontos a mais que o Atlético Mineiro e o Atlético tem um jogo a mais, lembrando que depois de pegar o Corinthians, o próximo jogo do São Paulo é contra o Atlético Mineiro, então se o São Paulo consegue um empatezinho, esse não é o podcast tricolor, tá, eu só estou falando porque é o adversário, como a gente sempre no pré-jogo fala sobre o adversário, antes que vocês venham falar merda com mim, o São Paulo se conseguir um empatezinho contra o Corinthians hoje e venceu o Atlético Mineiro na próxima rodada, praticamente vai ser difícil tirar o título brasileiro do São Paulo desse ano, o São Paulo que está também na Copa do Brasil, na semifinal da Copa do Brasil, enfrenta o Grêmio no dia 23 de dezembro na Arena do Grêmio, São Grêmio, São Paulo, Palmeiras e o América Mineiro que eliminou o Corinthians, né, do Lisca Doido, os 4 times que estão vivos na Copa do Brasil. Cara, o São Paulo, o Corinthians jogou a última vez no dia 2 de dezembro, quarta-feira da semana passada, do dia 2 ao dia 13, que é hoje 11 dias, sendo 2 dias de folga que o Fernando Diniz deu para os jogadores, então de 11 dias são 9 dias de trabalho, 9 dias de trabalho. Eu acho que agora vai ser o teste para saber se o Wagner Mancini, eu falei Fernando Diniz, Wagner Mancini é técnico para o Corinthians, porque com 9 dias de trabalho tem que ter jogada ensaiada, tem que ter entrosamento, tem que ter variação de jogada, tem que ter banco de reservas com o cara que entrou, que entra para mudar o time, por exemplo, primeira parte do treino, treina com o Cazares, segunda treina com o Luan, primeira treina com o Otero, segunda troca o Ramiro com o Otero, teve tempo de sobra para fazer isso, a gente sabe que treinador faz isso no treino e com 9 dias dá para fazer isso. Enquanto o Corinthians só pensava no São Paulo, o São Paulo pegou o Esporte, venceu, pegou o Goiás, venceu, pegou o Botafogo, venceu. Há 3 partidas o São Paulo não toma gols, há 3 partidas o Corinthians também não toma gols, então são duas defesas que estão sólidas no momento. Estou vendo aqui os números do São Paulo, uma pequena colinha que eu fiz, 42 gols a favor, o Corinthians fez 25, 25 para 40 dá 15, para 42 dá 17 gols de diferença, o São Paulo tomou 20, o Corinthians tomou 29, não tem tanta diferença, 9 a mais, agora no saldo é um negócio absurdo, 22, por causa dos gols feitos, 22 o saldo do São Paulo, menos 4 o saldo do Corinthians nesse campeonato brasileiro, é uma partida desigual entre São Paulo e Corinthians, faz tempo que eu não vejo São Paulo e Corinthians com o São Paulo tendo tanta vantagem sobre o Corinthians nos números, porque se você for ver os jogadores, não há tanta vantagem assim, mas é que o time do São Paulo está jogando muito mais do que o time do Corinthians, né, porque eu não vejo jogadores do São Paulo assim tão melhores que os jogadores do Corinthians não, mas é que os jogadores do Corinthians passaram pelo Thiago Nunes, depois passaram pelo Coelho, né, desintrosamente, os jogadores em baixa, aí no final do mandato do Andresa ele trouxe o Fábio Santos, resolveu o problema da lateral esquerda, trouxe o Otero, trouxe o Casares, né, os jogadores que estavam encostados no Atlético Mineiro, deu uma melhoradinha no time. Agora, um time que tem Cassio, que tem Fagner, que tem Gil, que tem Gabriel, que tem Jô, não pode falar que é um time ruim, né, o Corinthians não deveria estar na 13ª colocação do campeonato brasileiro. Mas, enfim, vamos falar sobre o jogo de hoje, né, do São Paulo. O São Paulo, que aliás, é importante falar, teve eleição, né, é bom a gente saber um pouquinho sobre o adversário. O São Paulo teve eleição neste final de semana, foi ontem, aliás, a eleição. Júlio César Casares ganhou a presidência do São Paulo, vai comandar o clube de 2021 até 2023. A eleição do São Paulo é um pouco diferente da eleição do Corinthians, é menos democrática, são os conselheiros que votam. Então, o Júlio César Casares ganhou por 155 a 78 do Roberto Natel. Júlio César, então, 59 anos de idade, que já foi diretor de marketing no São Paulo, é o novo presidente do Tricolor Paulista, assim como o do Ilho, é o novo presidente do Corinthians, vai assumir em primeiro dia, aliás, no dia 4 de janeiro, né, não vai assumir no dia 1º de janeiro, vai assumir no dia 4 de janeiro. Vamos falar do Corinthians um pouquinho, né, vocês estão loucos pra gente falar do Corinthians. O Wagner Mancini testou, né, pelo que a gente ficou sabendo, pra quem não sabe, a imprensa não é mais permitida de entrar nos treinamentos. A gente não pode mais entrar nos treinamentos, a desculpinha da Covid, mas daria pra eles fazerem sem aglomeração, porque nos jogos pode. No Campeonato Brasileiro, só pra vocês não acharem que eu tô inventando, no Campeonato Brasileiro, a CBF deixa um jornalista por emissora entrar no estádio e ficar a uma certa distância, com todos os protocolos de segurança, medir a febre, bababim, bababá, bababum. Então, os clubes poderiam deixar um repórter entrar, por exemplo, pra cobrir o treino num espaço maior, mas eles estão aproveitando, lógico, é o sonho dos clubes que nenhum repórter veja treino nenhum, porque não vai falar mal do time, né, se um jogador brigar com outro, se um jogador tiver mal, pô, o Jô de 10 chutes errou 8, não sei o que. A verdade, o trabalho do setorista, tem muita gente que não gosta de setorista, que prefere ficar sabendo das informações só pelo site oficial do clube. Mas se não fossem os setoristas, você não saberia o time que vai a campo hoje, por exemplo. Só que a gente tem fontes dentro do clube, a gente consegue as informações mesmo não indo no treino. Então, eu vou falar pra você, o time que vai a campo hoje contra o São Paulo. Vai ter o Cássio no gol, o Fagner na lateral direita, o Gil e o Bruno Mendes na zaga. O Jamerson tava correndo por fora, mas não deve começar o jogo, deve até ser relacionado, vai pro banco de reservas. Mas o último jogo do Jamerson foi no dia 1º de janeiro. Aliás, 1º de janeiro, perdão, foi no dia, acho que 12 de janeiro, foi em janeiro, o último jogo do Jamerson oficial pelo Mônaco. Então, tem muito tempo, até ele readquirir o ritmo e tal, é muito difícil que ele entre no clássico. Por isso, o Wagner Mancini deve optar pelo Bruno Mendes. Então, o Gil e o Bruno Mendes na zaga inverte, né? Porque o Bruno Mendes atua pela direita e o Gil vai pra esquerda, inverte em relação ao que tava acontecendo com o Marlon. O Fábio Santos na lateral esquerda, resolveu o problema da lateral esquerda do Corinthians. O Gabriel no meio de campo, pro Mancini o Gabriel é o titular, o Xavier é o reserva, o Mancini já deixou isso muito claro. O Cantillo ganhou a vaga de segundo volante, eu acho certíssima a opção do Mancini. O Cantillo é o melhor segundo volante que o Corinthians tem. Há léguas de distância de Camacho, Ederson e outros jogadores que alguns outros treinadores testaram por ali. E no meio de campo, Cazares ganhou a disputa particular do Luan. Então, o Juan Cazares deve ser titular desde o começo do jogo, com aquela função centralizada, né? De armar as jogadas do time. O Luan deve ir pra reserva. Com o Ramiro na direita, muita gente não gosta do Ramiro. Eu acho o Ramiro hoje um dos jogadores mais importantes do elenco corintiano. Além da liderança, da experiência, se você ver os vídeos que a TV Corinthians tá soltando depois dos jogos, que tem ali a pré-eleção, o momento do vestiário antes dos jogos, vejam o que o Ramiro faz nos vestiários antes dos jogos. É ele que assume, é ele que grita, é ele que motiva os jogadores mais jovens. Esse é o papel fora de campo. O papel dentro de campo, ele além de fazer a ponta direita, ele cobre as costas do Fagner. Ele é uma espécie, mal comparando, de Jorge Henrique ou de Romero, né? Que era o cara que atacava e ainda cobria a defesa. O Ramiro faz isso hoje em dia no time. Então, o Ramiro é muito importante pra mim, pra equipe corintiana. Na esquerda deve ir o Romulo Otero, venezuelano, que é muito melhor que Léo Nathel, que Gustavo Mosquito, que outros caras que estavam jogando por aí. Então, o Otero pela esquerda, além dele poder revezar com o Casares. O Otero também joga muito bem no meio de campo, né? Além de jogar na esquerda. Então, tem uma variação de jogadas ali. E no lugar do jogo que tá suspenso, o Matheus Davó. Por que Bocelli não joga? Porque vai terminar o contrato, a gente já explicou. Se ele se machuca no final do contrato, o Corinthians é obrigado a renovar o contrato com o jogador. O Bocelli ganha uma baita de uma grana, é um dos maiores salários do elenco corintiano. Então, não teria por que colocá-lo em campo agora, com o risco de ficar pagando um ano o salário do Bocelli. Gastaria, sei lá, eu não vou falar o salário, mas vou falar o salário anual, tá? E daí vocês fazem a conta aí. R$ 7,2 milhões, 12 meses de salário do Mauro Bocelli. Imagina o clube ter que gastar isso, porque pôs o cara em uma partida e ele se machucou. Então, não deve jogar o Bocelli, deve jogar o Matheus Davó. Uma despedida triste do Mauro Bocelli, que eu não acho que fez um mau papel no Corinthians. Fez 17 gols em dois anos. Ainda por incrível que pareça, é o artilheiro da equipe em 2020, com seis gols marcados. Mesmo o último gol dele tendo sido em fevereiro desse ano. O jogo chegou em junho, fez cinco gols. Se o Jô, nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, depois do São Paulo, vai ter dois jogos, né? Três ou dois jogos só. Deixa eu confirmar aqui pra não falar besteira. Depois do São Paulo, ainda... Eu tô falando em 2020, tá? Depois do São Paulo, o Corinthians enfrenta o Goiás no dia 21. Depois do Goiás, o Corinthians enfrenta o Botafogo no dia 27. Aí eu acho que o outro jogo já é no ano que vem. É contra o Palmeiras no dia 6 de janeiro. Então, só são mais dois jogos pro Jô tentar passar o Bocelli e ser o artilheiro do Corinthians em 2020. Se não, vai ser o Bocelli, né? Mesmo o último gol dele tendo sido em fevereiro. Acho que nunca isso aconteceu na história de um clube de futebol. O jogador marcar em fevereiro o último gol e ser o artilheiro da equipe na temporada. Mas, enfim, o Bocelli, por causa do alto salário, deve ir embora mesmo. O Jô tem contrato até 2023. Então, a diretoria optou pelo jogo. Então, voltando ao time, Matheus Davó, assim como fez contra o Internacional, deve ser o tal do Falso Nove, aquele cara que fica perambulando pela área pra tentar surpreender o São Paulo. E o adversário do Corinthians, que não perde a três jogos... Aliás, perdão, não sofre gols a três jogos, não perde a 17 jogos no Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem 17 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. A única mudança em relação à goleada 4x0 sobre o Botafogo na rodada passada deve ser o retorno do Daniel Alves no lugar do Tietê. O Daniel Alves estava suspenso, então ele entra no lugar do Tietê. Um provável São Paulo com força máxima. Thiago Volpi, Juan Fran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo. Daniel Alves, Luan, que tá jogando muito bem esse campeonato. Gabriel Sara e Igor Gomes, outro ótimo jogador do São Paulo. E na frente, Brenner. E o Luciano, que já foi Cristiano... Como é que é? Luciano Ronaldo, no time do Corinthians de 2015. Pra quem não se lembra, ou pro pessoal mais novo, o Luciano era o titular do Corinthians, né? Aquela equipe sensacional que venceu o Campeonato Brasileiro sob o comando do Tietê. O Luciano era titular, porque o Wagner Love foi contratado, tava fora de forma e o Wagner Love demorou 6 meses pra assumir a condição de titular, só quando o Luciano machucou. O Luciano machucou no meio do ano, aí o Wagner Love entrou e não saiu mais do time, mas o Luciano era o titular daquele time do Corinthians de 2015. Árbitro Rafael Claus, Danilo Ricardo Simão Maniz, Miguel Catânio Ribeiro da Costa, o quarto árbitro Lucas Caneto Belotti, e o árbitro de vídeo Jean-Pierre Gonçalves Lima, popular Vin Diesel, né? A cara do Vin Diesel, o quarto árbitro do jogo. Enfim, São Paulo e Corinthians. Corinthians e São Paulo, Neoquímica Arena, infelizmente ainda sem torcida, um tabu gigantesco pro Corinthians defender, 12 jogos na Neoquímica Arena, 9 vitórias, 3 empates. Eu já estive, nesses 12 jogos, eu estive nos 12, tá? De Corinthians e São Paulo na Arena. E eu, de dentro do campo, sentia os jogadores do São Paulo tremendo quando entravam na Neoquímica Arena. Tremendo! E não é jeito de falar, não é pra agradar vocês, não. Os jogadores do São Paulo tremiam por causa do tabu na Neoquímica Arena. E o Corinthians tinha uma vantagem absurda com a torcida, fazendo pressão em cima dos jogadores do São Paulo. O Corinthians já conquistou vitórias memoráveis sobre o São Paulo, como aquele 6x1, como 3x2, como a vitória no Campeonato Paulista de 2019 com o gol do Wagner Love, enfim, acho que a única jogada boa do... cacete, do equatoriano lá. Esqueci o nome do figuraça, que tá na LDU. Caramba! Qual o nome do... Vocês sabem o nome, o que vai voltar, inclusive, pro Corinthians o ano que vem. Caramba! Eu odeio quando eu esqueço o nome de jogador, cara. Vocês devem estar falando burro! 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 Vamos lá! Burro! 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 Obrigado! Sornossa! Burro! O meia Sornossa, que deve voltar o Corinthians o ano que vem, inclusive, tá emprestado só até o final desse ano. Não está emprestado até fevereiro do ano que vem, como a LDU foi eliminada da Libertadores da América. O Sornossa deve voltar o Corinthians. Foi, como eu dizia, o único lançamento para gol do Sornosa A única jogada boa do Sornosa na sua passagem pelo Corinthians O lançamento para o Vagner Love ter feito o gol do título paulista de 2019 Enfim, é isso pessoal A torcida vai fazer muita falta nesse jogo contra o São Paulo Por causa disso que eu falei A torcida fazia pressão, jogadores do São Paulo sentiam Hoje, com aquele vazio da Neo Química Arena Com o São Paulo com tanta vantagem sobre o Corinthians No Campeonato Brasileiro, no momento É torcer muito para o Corinthians manter este tabu de 12 jogos E tentar, claro, fugir da zona de rebaixamento Se o Corinthians ganhar 3 pontos, vai a 33 O Trapassari e o Ceará iria ali para nono colocado no Campeonato O Santos é oitavo com 38 Eu acho que o Corinthians já está fora dessa briga aí pela Libertadores da América O Grêmio é o certo colocado com 41 O Corinthians tem 30 Eu acho que o Corinthians tem que pensar, primeiro, em não ser rebaixado Segundo, em conseguir uma posição intermediária Quem sabe uma classificação à sul-americana Aí o ano que vem é outra história A gente começa a pensar em título de novo Fechou, galera? Um abraço daqui a pouco 6 e 15, Neo Química Arena Tem Corinthians e São Paulo E depois do jogo tem pós-jogo ao vivo Com o Silvinho, com o Fernando Morales E uma novidade Com a participação dos membros do Podcast Mão Você que é membro do Podcast Mão Você que ajuda o canal a se manter no ar Vai entrar no ar no pós-jogo para dar o seu recado Para elogiar, para criticar Você vai entrar no ar no pós-jogo Com o vídeo, com a sua carinha bonita ali Vai ter um tempo para você expressar a sua opinião No pós-jogo aqui do Podcast Mão Isso é inédito, hein? Um membro do canal Um não Vários membros do canal vão poder entrar Para expressar a sua indignação Ou então a sua alegria Ou então comemorar, xingar, elogiar Enfim, falar o que quiser Durante o pós-jogo do Podcast Mão Então, terminando Corinthians e São Paulo Liga no canal do YouTube do Podcast Mão Que tem o pós-jogo ao vivo Fechou, galera? Um abraço E até mais